Olá amigos criadores, Blue Papacapim falando, vou mostrar hoje como alterar o endereço no seu registro de criador amador de pássaro no Ibama, ok? Antes gostaria de falar um pouco sobre o produto que está sendo lançado por mim, o Bulu Mix Premium, que é uma mistura de sementes limpas e balanceadas, esterilizadas e desinfetadas com adição de antifúrgicos naturais, enriquecidas com mix de aminoácidos, vitamínicos, minerais, grãos estrusados e ainda tem a farinhada que eu esqueci de mencionar aqui, ok? Vamos lá. Antes de tudo, é bom ressaltar que para acessar o site do Ibama e os sistemas cispais, é altamente recomendado acessar utilizando o navegador Mozilla Firefox. Se você for acessar por outros, terá várias funções que não ficará disponível, não funcionará normalmente, ok? Vamos dar um clique no Mozilla, vamos esperar o mesmo carregar. Chegando no Google, vamos digitar aqui o nosso CPF, a Ibama, no primeiro link, você dá um clique, espera a página abrir. A página do Ibama sendo aberta, nós vamos clicar em serviços, dá um clique em serviços, espera carregar a página. Após carregar a página, vamos digitar aqui o nosso CPF, a senha de acesso ao sistema cispais e aqui o código de verificação que é gerado automaticamente toda vez que você tenta entrar no cispais, ok? Após preenchido esses campos, dá um clique em autenticar. Após clicar em autenticar, você será direcionado para a página inicial de serviços online do Ibama, onde você encontrará diversos tipos de registro no Ibama. Você vai procurar o seu registro, que é a gestão de criadores de passariformes silvestres, cispais, que é o registro dos criadores de pássaros registrados junto ao Ibama. Dá um clique em gestão de criadores de passariformes cispais. Após clicar em gestão de criação de passariformes cispais, você será direcionado até a página inicial de serviço do seu registro de criador, né? E aqui você irá navegar até em cadastros. Em cadastro irá abrir esse menuzinho, só em colocar o cursor em cima de cadastro, não vai clicar. Você irá clicar em comprovante de inscrição para cancelar o mesmo, para ter acesso à alteração de dados cadastrais e pessoais. Clica em comprovante de inscrição. Após clicar em comprovante de inscrição, você será direcionado para a página de comprovante de inscrição, onde terá as opções de exibir comprovante de inscrição ou cancelar comprovante de inscrição. Só será permitido alterar os dados cadastrais de endereço se você cancelar o comprovante de inscrição. Se você não cancelar o comprovante de inscrição, você não terá a permissão do sistema para alterar os dados cadastrais. E essas funções só aparecerão aqui se você estiver utilizando o navegador Mozilla Firefox. Se você tentar acessar o sistema Sispy no site do Ibama por outros navegadores como o Internet Explorer ou Google Chrome ou outros, você não terá acesso a esses serviços, a esses campos. Ok? Então vamos clicar em cancelar comprovante de inscrição. Dá um clique nele. Após clicar em cancelar comprovante de inscrição, você será direcionado para essa página, onde recomendo você ler essa mensagem. A realização do do cancelamento do comprovante de inscrição implicará em uma posterior verificação para a comprovação dos dados por parte da fiscalização. Ok? Após ler isso, você irá dar um clique para marcar aqui, estou ciente das informações acima. Dá um clique aqui, marca aqui esse campo. Marcou o campo, vamos clicar aqui em cancelar comprovante de inscrição. Dá um clique aqui. Após clicar, aparecerá essa mensagem, cancelamento efetuado com sucesso. clique em ok. Clicou ok, você será direcionado para aquela página anterior, onde você tinha que marcar o campo e ler a mensagem. E agora você vem aqui em cadastro e dados cadastrais. Dá um clique aqui em dados cadastrais. Após clicar em dados cadastrais básicos, você será direcionado para essa página, onde você irá clicar em atualização de dados cadastrais básicos. Dá um clique aqui em atualização de dados cadastrais básicos. Após clicar em dados cadastrais básicos, você será direcionado para essa página, onde eu já rolei a página para baixo, para esconder os dados aqui da pessoa, que está aqui em cima. e você irá navegar até endereços. Irá digitar o novo CEP, pois aqui constará o CEP atual, os seus dados atuais do seu cadastro, estará preenchido e você irá alterar. Você irá clicar, alterar o CEP, digitar o novo CEP, o novo endereço, o novo número da residência, complemento, se é casa, apartamento, edifício, conjunto e tal, o novo bairro, o novo estado, se o caso estiver mudando de estado, o município, seu telefone e observação aqui, endereço para correspondência. Se o endereço de correspondência, para recebimento de correspondência oficial, for o mesmo, já declarado, você clica aqui, se for o mesmo, para receber correspondência. Se for o mesmo, clica aqui. Se for o mesmo, você seleciona aqui e digita o outro endereço. Ok? Aqui, o seu e-mail, que já tem anteriormente, você não troca, só vai alterar se você quiser mudar de e-mail. A Pro preenchido tudo aqui, você irá rolar para baixo. Aqui você não vai alterar nada. Aqui também você não irá alterar nada. Aqui você não vai adicionar mais nada, pois já está definido a sua categoria do seu registro, que é a criação de pássaro mesmo. Data de início, você não irá alterar nada. Aqui também você não irá fazer nada. Você só irá dar um clique aqui, ler os termos e estar ciente. Digitar esse código de verificação e clicar em gravar modificações. Após clicar em gravar modificações, será direcionado para essa página, onde aparecerá esse aviso. Dando informação do que você tem que fazer. É bom dar uma lida aí e clicar em fechar. Após clicar em fechar, você vem aqui novamente em gestão de criadores de pássaro e formos silvestres, cispais. Clica aqui novamente. E você será direcionado a página de certificado de regularidade, onde você terá que imprimir o certificado de regularidade novamente. Você dará um clique aqui. Clica aqui. E você será direcionado para a página de comprovante de inscrição, para emitir o mesmo novamente. Refaltando, lembrando que cancelamos o mesmo lá no início para ter acesso à alteração cadastral. Ok? Então vamos clicar aqui em emitir comprovante de inscrição. Dá um clique. Pronto. Comprovante de inscrição emitido com sucesso. Ok? Agora dá um ok. E agora você pode clicar aqui para exibir o comprovante de inscrição. Se quiser imprimir, você pode até imprimir. Mas agora você clica aqui. Pronto. Emitido o novo comprovante de inscrição. Já com os novos dados, novo endereço. Ok? Espero ter ajudado aí. E não se esqueçam de se inscreverem no canal. Compartilhe os vídeos em suas redes sociais, no seu WhatsApp. Ok? Um abraço. E fique com Deus.